E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é de simplesmente essas 10 skins que totalizando dá mais de 200 dólares em skins. E o primeiro vencedor vai ganhar essa M4A1S Espiral Dourada, o segundo essa AK-47 Neon Revolution, o terceiro essa M4A4 Estraga Prazeres, o quarto essa WP Colmé Elétrica, o quinto essa AK-47 Rebelde das Trevas, o sexto vai ganhar essa M4A4 Rei Dragão, o sétimo vai ganhar uma WP Ateres Factory New, o oitavo vai ganhar uma M4A4 Royal Paladino, o nono vai ganhar uma USP Inoxidável, e o último vai ganhar uma Glock 18 Rebelde das Terras Devastadas. A M4 vale R$189,00, a AK vale R$150,00, a M4 R$77,00, a AWP R$140,00, a Outra K R$150,00, a M4 R$165,00, a AWP R$70,00, a M4 R$73,00, a USP R$77,00 e a Glock R$65,00. E para participar desse sorteio incrível e exclusivo no vídeo de hoje, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag CSGOFAST e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui mostrar para vocês um site que eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, que te dá um dólar caso seja a primeira vez que você entre no site. Mas calma, 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 que mesmo se você já tiver entrado nesse site, eu não vou deixar você sem a possibilidade de ganhar uma skin. Nesse vídeo eu vou pegar 200 dólares, que dá mais ou menos 1.100, 1.100 e poucos reais, vou pegar várias skins e vou sortear tudo para vocês aí nos comentários. Para você ter a chance aí de ganhar essa skin dentro desses 200 dólares, vai ser tipo 10 skins de 20 dólares ou então 20 skins de 10 dólares, aí a gente vai fazer assim. Para você poder ganhar, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag CSGOFAST e o seu trade link do lado. Caso seja a sua primeira vez entrando no site, você ganha 1 dólar grátis. Lembrando, tem que ser literalmente a primeira vez. E esse site é extremamente famoso, eu já postei muito dinheiro meu. Para você entrar no site, o link está no comentário fixado. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. O site que eu vim mostrar para vocês hoje é esse daqui, o CSGOFAST.com. Eu já fiz vários vídeos aqui. E caso seja a primeira vez que você está entrando no site, lembrando, tem que ser a primeira vez mesmo para ganhar esse 1 dólar. Se você já entrou outra vez, não tem como. Você tem que ser a primeira vez entrando no site. Você clica aqui em Free Coins, e aqui no Input Bonus Code, você coloca o código SALLO, S-A-U-L-L-O, e clica em Ativar. Aqui no meu não vai dar, porque eu já utilizei o código anteriormente. Entra pelo link que está no comentário fixado, ok? Aí caso você queira depositar aqui no site, você vem em Refill, e tem todos esses métodos de depósito, inclusive boleto. E para você fazer a retirada, tem todos esses métodos de retirada, inclusive por skins. Aqui tem todas as skins do CSGO. Tem aqui em Fast Shipping, que seria entrega rápida, coisa e tal. E no final desse vídeo, 200 dólares eu vou pegar para dar para vocês em skins. Esses 200 dólares não estão saindo literalmente do meu bolso, entre aspas. O próprio site falou, Saulão, como a gente dá 1 dólar para todos os novos usuários do site, os usuários antigos também merecem algum prêmio. Então é isso, eles vão dar 200 dólares para eu retirar aqui, sem sair do meu bolso. E o resto do dinheiro eu vou retirar em Bitcoin, ok? Que eu gosto de retirar em Bitcoin, porque vem o dinheiro inteiro para a minha conta, e mano, o dólar está bem caro. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje com esses 1.270 dólares que temos aqui. É, tem muita opção de aposta aqui, mas hoje eu vou manter aqui no Double, mano. Que é a roletinha, ou então nesse Hilo também, o Hilo é bem interessante. Tem o Craft Tower, mas eu não sei, ou o Double. O Double é bem legal, mano. Vamos apostar um pouquinho no Double, vamos apostar um pouquinho no Double. Eu vou mandar 70 dólares no verde e 200 dólares no preto. De uma vez, mano. Se vier o verde, eu já paro por aqui. Porque se vier o verde, eu já lucro mais ou menos mil e tantos dólares, mano, de lucro já. Eu já... Opa, parei, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um limite. Nossa meta é tentar chegar em 2.500 dólares hoje. Vamos ser realistas. 2.500 dólares dá mais de 12 mil reais. Tá, maluco? Com as taxas e tudo mais, deve receber na minha conta bancária aqui no Brasil por volta dos 10 mil. Vamos ver? Pretinho, pretinho, pretinho. Deu vermelho. Já perdemos 270 dólares. Ai, tá. Tá, vamos um pouquinho nesse X50, mano. Esse X50 é interessante. Vamos mandar 50 dólares no 5X e 15 dólares no 50X. Eu consigo mandar 35 dólares, tipo, no 3X? Será? Não, não dá. Dá pra mandar mais 35 dólares no... Nem aqui. Ah, deu, 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 deu. Mandei 85 dólares no 5X e 15 dólares no 50X. Se vier 50X, a gente tá bem na fita. Porque a cada 1 dólar é 50. Então, nossa, muita grana. Muita grana mesmo. Não vou nem falar nada porque, nossa, seria um sonho. Nossa, do lado do 50X e do 5X também. Isso aqui acabou que não veio nenhum. Veio 2X. Ai, meu Deus do céu. Tem o Crash, mano. O Crash é bem interessante. Vamos apostar 100 dólares e vamos deixar até 3X, mano. Se engano, não. Postei 100 dólares. Falei 50, postei 100. Muito louco. 100 dólares em 3X. Eu tô meio que com essa cara de sono que eu tava... Ai, já crachou. Perdi mais 100 dólares. Eu tô meio que com essa cara de sono que eu tava dormindo. Confesso, confesso. Deixa eu ver o Double aqui como é que tá. 200 no vermelho, 50 no verde. Bora. Mano, se a gente perder mais uma aposta aqui... Ai, meu Deus. Lembrando que eu posto... Esse dinheiro que o site me deu aqui é... Tudo que eu ganhar fica pra mim. Os 200 dólares... Não, já perdi de novo, mano. Que azar que eu tenho, mano. Os 200 dólares que eles vão dar pra eu pegar em skins pra vocês... Vai ser depois que eu retirar esse dinheiro, eles vão me dar mais 200 dólares pra eu pegar em skins pra você. Mano, eu vou fazer loucura aqui agora. Eu vou mandar 100 dólares no verde e 400 dólares no vermelho. 100 dólares no verde e 400 dólares no vermelho. Não, não vou apostar aqui, não. Vou deixar aqui. Podia vir verde, hein? Verde, 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 verde. Nossa, se vier o verde sonho. Deu preto. Não, deu vermelho. Ufa. Nossa, meu coração. Ufa. Voltamos para o jogo. Voltamos para o jogo. Vou mandar 50 dólares no verde. A gente vai ter que começar a fazer umas apostas um pouco mais tryhard, mano. E 300 dólares no vermelho. Peraí que eu vou mandar mais 50 no verde, mano. E vou mandar 50 no 5X também. 50 no 5X. 100 no verde e 300 no vermelho. Vamos ver. Aqui eu acho que vai rodar primeiro. Podia vir o verde, mano. Se virasse o verde, olha aí. Meu Deus do céu. Me deu preço, mano. Me ferrei. Ganhei aqui 250 dólares. Ganhei 250 dólares aqui. Então a gente recuperou um pouco. Voltamos para 650. Vou mandar mais 50 no 5X. Torcer para dar um double 5X. E vou mandar, mano. 100 no verde. 400 no preto. E, mano. 100 dólar que a próxima carta... Nossa, veio o AIS. 100 dólar que a próxima carta vai dar... Não, não vou apostar aqui, não. Quero ver aqui o negócio. Deixa esse 100 dólar aqui para a gente fazer uma última loucura. Vem pretinho, vem pretinho. Safe. Safe veio preto. E aqui veio azul. Veio 2X. Tá, estamos com 900 dólares. Recuperamos bastante. Deu preto de novo aqui, mano. Eu estou achando que esse verde está para vir, viu? Vou mandar 100 dólares no verde. 400 dólares. No... Não, vou mandar só 100 dólares no verde, mano. Eu vou jogar essa rodada para vir o verde. Eu vou jogar essa rodada para vir o verde, mano. Se vem o verde, eu estou na boa, mano. Pelo amor de Deus. Verde. 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 Não é verde. Eu ia no vermelho. Se eu fosse apostar. Eu ia ganhar. Eu ia ganhar. Tem esse modo aqui também que é o Tower, mano. Dá para a gente brincar com 100 dólares aqui. Parei. Eu iria aqui, ó. Eu iria bem aqui, ó. Mas eu vou pegar. Eu iria... Deixa eu ver se eu ia ganhar ou ia perder. Eu ia ganhar. Ó, o que eu ia fazer? Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Na última eu ia perder. Na última eu ia perder. Nossa, mas isso é louco. Eu não ia conseguir chegar lá em cima, não. Você está maluco. Estamos com 1.000 dólares, mano. Recuperamos bastante. Bastantão mesmo. Deixa eu ver aqui no Double. Eu estou achando que esse verde está para vir, viu? Esse verde está muito para vir. 58,02. 58 dólares e 2 centavos vou mandar no verde. Vou mandar 50 dólares no... Nossa, veio dourado! Acabou de vir o 50X aqui, mano. Mandar 50 dólares no verde é impossível. Dar um Double. Um Double 50X aqui. Impossível, impossível mesmo. 58 dólares. Mano, eu só quero chegar nos 2,5 contas aqui. Isso vai ser muito hard. Eu vou tentar chegar no 1,5. 1,5 eu já fico feliz. Não deu verde. Eu iria no vermelho de novo. Eu ia ganhar. Ai, meu Deus. Deu 2... Tá, voltamos para 900. Vamos tentar mais uma vez aqui no Tower. Com 100 dólares. Tal, tal, tal. Eu iria aqui. Só que eu já vou tirar de novo porque a gente recuperou uma grana. Tal, 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 tal. Eu ia ganhar. Eu ia ganhar. Mas tá. P***-se. Vamos uma vez no hard. Com 8 dólares e 2 centavos. O hard é bem hard mesmo. Nossa, eu ganhei. Se eu fosse aqui, hein. Tem que estar com 10 dólares agora. Tal, tal. Tal, 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 tal. Take. Eu ia mais um reto, mano. Eu ia perder. Mano, com 10 dólares, se eu for o bichão da goiaba mesmo e tiver muita sorte, eu consigo ganhar 17 mil. Só que eu tenho que acertar tudo aqui. E é muito difícil. Tipo, no hard são duas bombas e um dinheiro. No médium é um dinheiro e uma bomba. E no easy é dois dinheiros e uma bomba. Aqui no médium é legalzinho de jogar também. Só que é bem difícil também. Tá, tá. Nossa, eu só tô perdendo. Não é possível. Eu tô perdendo tudo da hora. Nossa, não é possível. Não, não vou mais um, não. Eu ia mais um aqui. Eu ia mais um reto. Nossa, eu ia ganhar. Tá. Estamos com 1.137 dólares. A gente tá... 1.500 eu paro, mano. 1.500 eu paro. Juro por tudo. Vou mandar 37 dólares e 69 centavos no 5X. Vou mandar 100 dólares no verde. E vou mandar 300 dólares. Não, não vou apostar em nenhuma cor, mano. Porque se eu for apostar proporcional em cima desses 100 dólares que eu joguei no verde aqui e eu perder, eu iria no vermelho. Eu iria no vermelho. Mas tô em dúvida. E eu ia me dar bem. Aqui deu 3X agora. Tá. Tem o Rairo. O Rairo é bem legal de apostar também. Vou jogar com 20 dólares. Eu vou tentar adivinhar que a próxima carta vai ser um As. Se é a próxima... Um As ou um Rei? Um As ou um Rei? Ou um Rei, Dama... Vamos ver. Valete, Dama, Rei e As. Errei. Tá. Vou apostar 13,33 aqui, aqui e aqui. Mano, 400 dólares no verde, no preto e 100 dólares no verde, mesmo achando que não vai vir um Double Green. Acho bem difícil vir um Double Green. Mas vai aqui, né? Tomara que venha. Doublezinho aqui é interessante. Tem chance. Por favor. Nossa, mano. Eu me ferrei gostoso agora. É. Vou pro tudo ou nada, galera. Vou pro tudo ou nada. Eu tô meio desanimado, assim, que eu realmente acabei de acordar. E esse barulho na sala é a Pri assistindo o filme. A Pri tá assistindo o filme. Eu acordei, tipo... Nossa, eu não gravei vídeo pra amanhã. Eu tenho que gravar. Pelo amor de Deus. 3, 2, 1... Bora. Bora que dá ali. Bora que dá ali. Bora que dá ali. Vem verdinho. Tem que vir no vermelho, senão já era. Vermelho. Safe. Safe. Ok. 600 dólares. 100 dólares no verde. Bora. Bora, 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 bora. 100 dólares no verde. 400 dólares no vermelho de novo. E 100 dólares... Cadê? Ah, no 5X. 100 dólares no 5X. Agora eu fiz minha tacada master. Se tudo que eu apostei que eu ganhar, eu paro. Se vier vermelho aqui e 5X aqui, eu paro pelo menos com 1.200 dólares. Bora, bora. 1.300 dólares, na verdade. 400, 800. É 1.300 dólares. Se vier verde, eu paro de qualquer jeito. Não, mas não é verde. Perdi tudo. Perdi tudo. E esse dinheiro era meu. E como que vocês podem acreditar que esse dinheiro era meu? Porque eu não vou ter refill. Eu não vou ter, tipo... Ô, gringo, dá mais dinheiro aí pra eu gravar. Não, acabou mesmo. Perdi tudo. Eu ia tirar esse dinheiro aqui, ó, em Bitcoin. Então, rapaziada, fica esse vídeo como alerta. Vou postar de qualquer jeito, até porque eu tenho que postar de qualquer jeito. Fica esse vídeo como alerta também. Tenha cuidado com o seu dinheiro. Não aposte igual o louco, igual o saulão aqui, que acabou de perder muito dinheiro. Bastante dinheiro mesmo. Mas, de qualquer jeito, eu vou pedir pro gringo aqui. Ele vai dar 200 dólares aí, além de tudo isso que eu perdi. Ele vai me dar mais 200 dólares pra eu entrar aqui no mercado, no marketplace aqui. E pegar tudo em skins para vocês, ok? Aí eu vou colocar esse momento aqui no final do vídeo, ok? Vai aparecer as skins que eu vou pegar pra sortear aí nos comentários daqui uma semana. Eu vou sortear 200 dólares. E pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar a hashtag CSGOFest e o trade link do lado, fechou? Então, as skins que eu retirei para vocês no vídeo de hoje é essa Glock, essa USP, essa M4A4, essa Alp, essa M4A4, essa K47, essa WP, essa M4A4, essa K47 e essa M4A1S. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, pegue aí o seu 1 dólar de graça no CSGOFest, Saulo. É só entrar aqui em Free Coins e digitar Saulo. Então, rapaziada, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mês! Tchau, tchau, tchau!